Música 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 E a minha vida é uma preocupação E a minha vida é uma confiança Que eu me lembro da consciência no amor Sufrade e tarde Que eu me descanso para perguntar o que eu me lembro E eu não sei que pode estar porque eu sei se do que O mal é que ela não merece E eu não sei que pode estar porque eu sei se do que Ou eu não sei que pode estar porque eu sei se do que eu me lembro